Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começamos mais uma edição do Governo Agora. Uma medida provisória que será assinada daqui a pouquinho vai agilizar a venda de bens obtidos com o tráfico de drogas. Nós vamos então ao Palácio do Planalto, onde a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente. Márcia, que medida é essa, afinal? Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, essa medida, como você disse, ela agiliza a venda de bens apreendidos do tráfico. São bens desde celulares, balanças, televisões, computadores, até bens mais caros, como carros, barcos, aviões, joias, enfim. Todos esses bens, eles vão poder ser vendidos de forma mais rápida. Essa medida vai ser assinada daqui a pouquinho pelo presidente Jair Bolsonaro e vão estar com ele também o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e também o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Vai ser possível transformar mais rapidamente esses bens apreendidos em recursos públicos para ser usados em investimentos sociais. Esses recursos podem ser usados na reestruturação de polícias e também, além de ajudar, de colher mais recursos para reestruturar a polícia e fazer outros investimentos, o Estado deixa de gastar, porque não precisa gastar com a manutenção dos espaços onde ficam guardados esses bens. Além disso, essa medida provisória, ela também determina, ela autoriza a contratação de engenheiros para trabalhar na construção de presídios. Voltamos com você, Roberto. Está ótimo, Márcia. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Há mais de 20 anos, a Operação Carro-Pipa, no semiárido brasileiro, abastece famílias que sofrem com a seca. A nossa equipe acompanhou de perto, em Petrolina, Pernambuco, uma dessas operações. Agora, o governo estuda novas ações para ampliar esse abastecimento de água. A reportagem é de Gabriela Noronha. Luiz Gonzaga já cantava a seca do sertão nordestino nos versos de Asa Branca. No Brasil, mais de 328 mil pessoas vivem em áreas extremas e sofrem com o desabastecimento de água. Gente como a Maura, que mora na pequena comunidade de Barro Alto, em Petrolina, Pernambuco. Aos 27 anos, ainda lembra dos tempos difíceis quando faltava água para tudo. As coisas só começaram a mudar, segundo ela, quando a comunidade passou a receber água de carros-pipa, pelo programa do governo federal. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, tem água para poder nós beber, cozinhar. Assim como a Maura, hoje a Operação Carro-Pipa atende por mês cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas em 641 municípios brasileiros, contando com mais de 3 mil e 800 carros-pipa. Por meio da Defesa Civil Nacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, os estados que são reconhecidos pela União em situação de emergência, em casos de seca ou estiagem, podem ser atendidos pela Operação Carro-Pipa. O Exército é o responsável pelo planejamento das ações, além da fiscalização. Impõe ao Exército um engajamento permanente. Hoje nós temos um efetivo considerável nesses estados, trabalhando na PIPA e diuturnamente. E para conhecer mais o programa, uma comitiva formada pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e representantes do Ministério da Defesa, foi a Petrolina em Pernambuco. Temos que nos empenhar lá em Brasília para obter os recursos e desenvolver essas políticas, tanto a política de habitação, a política de segurança hídrica, dentre outras que são tão necessárias. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A gente se encontra na próxima edição.